Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer a parte 2 de um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal, que são 7 carros que tem versões fracassadas. Recomendo você assistir a parte 1, o link está lá no final desse vídeo para você conferir. Tenho certeza que você vai gostar, hein? Então fica comigo até o final e bora pro vídeo! Vamos começar com o Volkswagen Golf MSI Antimultas. A sétima geração do Golf chegou ao Brasil chamando muita atenção, e a Volkswagen do Brasil fez a majestosa cagada de lançar tardiamente o Golf MSI, lá no começo de 2016, sendo então equipado com motor 1.6 aspirado 16 válvulas, o mesmo que equipa hoje Polo e Virtus. Até então, nada mal nisso, né? Além de que esse carro poderia ter um bom desempenho para um hatch, porém, para um Golf era ruim. E tinha também à disposição um câmbio automático tradicional, que deixava o carro ainda mais sem sal. Teve uma galera bacana por aí, que chegou a defender o carro, falando que era um Golf que evitava multas, coisa e tal. Para você ver o argumento de fanboy querendo favorecer o carro, né? Mas isso aí acabou virando piada e zoeira na internet. Apesar do desempenho ser inferior para um Golf 7, que tinha na época motores TS 1.0, que inclusive já andava mais do que 1.6, e os já conhecidos 1.4 e 2.0 TSI, não fazia do Golf MSI anti-multa Edition um carro ruim não, tá? Longe disso. Afinal, o carro tinha um ótimo acabamento, boa construção, nível de conforto a bordo e boa oferta de equipamentos, assim como toda a linha Golf. Mas acabou virando o mesmo mico de mercado e a Volkswagen acabou matando essa versão dele, que inclusive foi canibalizada pelo próprio Polo quando foi lançado, que se tornava uma opção mais interessante do que um Golf 1.6 MSI. Chevrolet Meriva Easy Tronic, lançada no final de 2002, saiu com o clássico motor 1.88 válvulas de 102 cavalos, e também com 1.8 16 válvulas de 122 cavalos, mas apenas a gasolina. Em 2003 chegou a versão flex do carro, já como modelo 2004, ficando com até 114 cavalos máximos, sendo de linha então o motor 1.8 16 válvulas. E tudo ia muito bem para o carro, até que saiu sua versão automatizada, a famigerada Easy Tronic. Essa opção com câmbio capirotesco foi oferecida apenas na versão Premium, onde na verdade o dono levava um infarto e um AVC para a casa como o Premium, de tanta dor de cabeça que essa versão deu para os seus donos. E até hoje eu vejo com frequência esse carro encostado nas oficinas, onde muita gente prefere trocar por um câmbio totalmente manual, que sai mais em conta e compensa mais do que consertar esse câmbio automatizado dos infernos. Apesar de alguns poucos sortudos não terem problemas com esse câmbio, o Meriva acabou ganhando o apelido carinhoso de Melivra, graças a essa versão do carro, que ficou muito queimada, inclusive traumatizando muita gente, que não pode nem mais ouvir a palavra Meriva, que já tem calafrios seguidos de diarreia. Mas apesar dos pesares, tirando esse câmbio aí horroroso, o Meriva Exitronic era bem equipado e tinha um acabamento bom para sua proposta, e com certeza era um carro com versão merecidamente fracassada, viu? Ford Belina 4x4 A clássica perua que inicialmente foi baseada no Corcel e depois no Del Rey, e que também mudou de nome para Scala durante a sua vida aqui no Brasil, também teve uma versão merecidamente fracassada. E essa foi a 4x4, que equipou também a picape Pampa, de mesma derivação da saudosa Belina. E a Belina sempre foi um carro amplo, confortável e visado pelos pais de família das antigas. Era resistente e tinha um requinte especial que a diferenciava da concorrência. E a Belina marcou muita gente enquanto viveu aqui no Brasil. Mas lá no ano de 1985, a Ford lançou a versão contração 4x4, que poderia ser uma boa para quem gosta de uma aventura, coisa e tal. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, e essa versão não deu certo, vendeu muito pouco, e hoje em dia é um carro de colecionador. O principal fato que fez a Belina 4x4 não dar certo, foi a fragilidade do sistema, que inclusive no teste de longa duração da revista 4 rodas, quebrou diversas vezes. E por isso que a Belina 4x4 saiu de linha, e deixou de ser oferecida no ano de 1987. Mas e você, está pensando em comprar um carro usado semi novo e está inseguro? Recomendo sem dúvidas fazer uma consulta veicular. E o canal aqui tem parceria com a empresa Olho no Carro, que é de consulta veicular. E aqui fizemos o cupom de desconto para você de 15%. Basta você acessar o site deles, o link está fixo no primeiro comentário aqui do vídeo. E você, conhece o Chevrolet Agile Wi-Fi? Está pensando que esse negócio de Wi-Fi a bordo é novidade atual? Negativo, jovens gafanhotos. O Wi-Fi já foi implementado bem antes disso, viu? E o carro que ganhou esse peculiar equipamento a bordo, foi o queridíssimo Chevrolet Agile. Mas diferente dos novos Cruze e Onix Plus, o Wi-Fi do Agile era diferente, porque não ficava fixo no carro, como embutido em um sistema de som ou multimídia, ou até no painel do carro. Mas no Agile era um modem 3G que vinha junto com o veículo, e você poderia tirar do carro e levar para casa, sendo bem portátil. O sistema era aprovido pela TIM, e tinha gratuidade de um ano, mas depois disso, caso o dono quisesse, ele faria uma assinatura mensal com pagamento, igual a um serviço normal de internet móvel mesmo. Mas essa novidade não ajudou em nada a vender o carro, que já colecionava uma legião de consumidores insatisfeitos pelos seus crônicos problemas, que já foram muito falados aqui no canal também. Mas o Agile Wi-Fi é uma versão muito peculiar do carro, e que muita gente nem sabia que existiu, porque não fez sucesso e vendeu pouco. Por aí você pode diferenciar um Agile Wi-Fi pelo seu adesivo indicativo na carroceria. Eu pessoalmente nunca vi um carro desse aí na rua. E você? Já viu ou conhece alguém que teve ou tem esse carro? Conta para a gente aí embaixo nos comentários. Hyundai i30 1.6 Veloster Edition O belo hatch médio da Hyundai chegou aqui no Brasil em 2009 e fez sucesso. O carro chegou com cinco versões de acabamento, e todas elas com o mesmo motor 2.0 de 145 cv, e opção de câmbio automático e manual. Em 2013, a nova geração do i30 começou a ser vendida aqui no Brasil, que se alinhou ao design global da marca, e foi carinhosamente apelidado de HB-Vintão. Porém, o que causou um forte desinteresse pelo público foi a cagada que a marca fez logo no seu lançamento. O motor 2.0 da geração anterior foi substituído pelo 1.6 com 128 cv aqui no Brasil, o mesmo motor que equipou o HB-20, por exemplo. E mesmo com modificações para atender o hatch médio, o carro foi muito criticado na época, e o i30 acabou sendo rejeitado, que refletiu em baixíssimas vendas. Porém, mais tarde, a marca voltou atrás e colocou o motor 1.8 de 150 cv, mas já era tarde demais. O i30 mais recente não teve o mesmo sucesso que o anterior, e sumiu cedo demais aqui no Brasil, lá no ano de 2017, onde a marca também deixou de trazer a nova geração para cá. Mas apesar dos pesares, o i30 Velocity Edition era um bom carro sim. Tinha um visual chamativo, bom acabamento e conforto a bordo, que eram seus pontos fortes. Mas com a motorização 1.6, tinha apenas um apelo exclusivamente urbano mesmo. Volkswagen Gol 1.0 Turbo Muito citado nos comentários do vídeo parte 1, esse carro não poderia ficar de fora dessa continuação. Em 2001, nasceu então o Gol 1.0 16 Válvulas Turbo, um marco na história automotiva que acabou não dando certo, e essa versão amargou um final rápido e infeliz. E atualmente, o Golzinho 1.0 Turbo é indicado como um carro bom para você nunca comprar. Além do Volkswagen Gol, a sua perua Paraty também recebeu esse motor, mas a motorização Turbo 1.0 tinha tudo para dar certo. Afinal, desenvolvia 112 cavalos e levava o Gol de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Porém, devido a problemas de projeto, como deficiência de lubrificação, esse carro acabou caindo na mão de donos relaxados e de mecânicos de fundo de quintal. E o resultado disso? Manutenção desleixada e muitas gambiarras. Tudo o que leva um carro a virar bomba. Fora o fato de ter uma tecnologia avançada para o seu tempo, que não foi muito bem aceita. Mas quem comprou esse carro e deu sorte, não teve muito o que reclamar. Afinal, Gol e Paraty Turbo eram carros bonitos, bem equipados e confortáveis. Mas todo mundo sabe que essa versão do carro não é recomendada por ninguém, ao contrário das boas versões com motor AP, que são muito resistentes, confiáveis e baratas de manter. Então, resumindo, o Gol 1.0 Turbo é um carro merecidamente fracassado. Infelizmente, né? E para fechar, você conhece o Corse 1.0 Auto Clutch? Todo mundo sabe que o Corse é um carro de sucesso, né? Chegou por aqui em 94, brigou com a concorrência e estabeleceu o seu lugar no Brasil. Em 2002, chegou com a nova geração, totalmente renovada e mais moderna. Tinha opções com motores 1.0, 1.8 e depois 1.4. Sendo assim, o Corse sempre foi barato, fácil e simples de manter. Ou seja, um carro bom para o brasileiro comum até hoje. Inclusive, é muito recomendado no mercado de usados. Mas nem tudo são flores. Afinal, nenhum bom Corse escaparia de uma versão ruim, que foi merecidamente fracassada e não vendeu bem. Se trata do Corse 1.0 Auto Clutch, que utilizava um sistema automático de embreagem, assim como o Mercedes Classe A e o Palio Citymatic, que inclusive foi citado na parte 1 desse vídeo. Esse carro tinha módulos e sensores com sistema servo eletrônico que com certeza poderia dar uma bela dor de cabeça em caso de pano. Sendo assim, o motorista não tinha o pedal de embreagem. Ele apenas engatava a marcha com a mão mesmo, sendo que os sensores e módulos detectavam e acionavam o sistema de embreagem. Mas quando o motorista não acertava bem o engate, o carro emitia um bip em alto e bom som, que na verdade queria dizer para o motorista Passa essa marcha direito, seu burro! Mas brincadeiras à parte, como você deve imaginar, essa versão fracassou bonito nas vendas e a GM tirou de linha logo, ficando pouco tempo. Afinal, o Corse 1.0 Auto Clutch é um carro meio difícil de ser visto até hoje também, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta para a gente aí embaixo nos comentários se você sugere mais carros que têm versões fracassadas e que não apareceram aqui nesse vídeo e nem na parte 1. Então se você não assistiu a parte 1, já já vai aparecer o link aí para você conferir, beleza? E te peço para compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, com seus amigos, grupos e familiares também, e de seguir o canal lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. E deixe a sua avaliação com o seu like, caso tenha gostado do vídeo. E se você gostou do conteúdo e não faz parte do canal, se inscreve aí, é de graça e não dói, e clique no sininho das notificações para ficar ligado nas novidades. E se você também gosta de videogames antigos, clique aqui do meu lado e conheça o meu canal de Games Retro. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!